Fala pessoal, tudo certo? Luiz aqui pra mais um vídeo nesse canal. Se você é novo aqui, considere se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver um corte do nosso amigo Toguro, que tá aí no hype novamente. E cara, eu quero começar esse vídeo falando o seguinte, eu admiro as duas pessoas que eu vou citar aqui nesse vídeo. O Rayan, indiscutivelmente pela sua inteligência, é um cara muito inteligente, mas como ele sempre fala, sempre tem um mais. Cara, infelizmente, todo mundo tem um mais, né? Que nem o Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro fez um ótimo governo, mas o Lula roubou, mas fez. Entendeu? Todo mundo vai ter um mais na vida, Rayan. Então se contente com isso também. E o Toguro, cara, que é um cara que cria jargão, cria bordão, cria hype, sabe aproveitar muito bem a imagem que ele tem pra vender os produtos e serviços dele. E agora ele tá se reinventando. Tá produzindo conteúdo em lives agora, né? Tá fazendo lives no canal dele lá, em busca do shape inexplicável. Criou um canal de corte. Tá indo nessa pegada de um conteúdo mais rápido. Um conteúdo sem muita firula. Afinal, existem dois tipos de público na plataforma. E o YouTube, ele tá priorizando pessoas que façam o conteúdo mais rápido. O conteúdo de entretenimento. Por mais que o seu conteúdo seja educacional, se você fizer ele de uma forma simples, descontraído, isso vai ser muito melhor pra você aqui na plataforma. E aí o Toguro respondeu o Rayan, porque o Rayan foi num podcast quando ele tava no Brasil e tal. Inclusive ele foi na Mansão Maromba e ele começou a bater no Toguro. Ele falou, pô, respeitava o Toguro, agora não respeito mais, porque ele indica golpe. E aí o Toguro falou, mas como é que é, rapaz? Eu indico o golpe? A gente vai ver a resposta do Toguro pro Rayan. Deixa eu só eu desembolar esse fone aqui. Pô, sacanagem, né? Pra um fone sem fio aí, pra gente. Vamos pra tela do meu computador. Agora. Olha aí o cenário do pai. Arrasta pra cima. Vou botar meu óculos aqui. Pô, ficou bacana. Assim. Ficou bacana. Diz aí pro pai. Vamos ver o que o Toguro falou aqui. Rayan falando que eu tô quebrado aí. Toguro tá quebrado. Mano, o Rayan é muito engraçado. A sorte dele é que eu sou um cara de boa, mano. Sou tão de boa porque eu sei a personalidade dele. Eu sei que ele não fez por maldade. Mas ele mandou fuzil pra mim em alguns vídeos aí. Ah, o Toguro divulga golpe. Toguro divulga blaze. Robozinho. Nunca divulguei blaze. Nunca divulguei robozinho, mano. Sou patrocinado pela Estrela Bet, sim. No site de aposta esportiva, onde eu divulgo apenas jogos de futebol esportivo, mano. Isso é o que a gente divulga aí. Isso eu deixo bem claro. Agora robozinho, blaze, essas paradas eu não divulgo. Nunca divulgo. Cara, menos mal, né? Menos mal. Eu penso que essa parada de robô, casa de aposta, pô, faz tão mal pras pessoas. A minha parada toda... Quando eu bato aqui em alguém, bato, né? Entre aspas. Quando eu falo de algo, eu exponho alguma situação. Pô, de verdade, a minha intenção não é o mal de ninguém. Eu não faço isso pelo mal de ninguém ou porque eu quero ganhar mídia em cima de alguém. Eu só faço isso porque tem muita gente que não tem o conhecimento que eu e você tem aí do outro lado, pô. E cai em golpe. Então, pô, às vezes o influenciador, ele tá enchendo o bolso dele de dinheiro sabendo, mano, que isso é furada, que isso é coisa pra besta, tá ligado? E parece que a maioria dos influenciadores não tem o mínimo de noção. Aceita mesmo. Também aí, eles que se lascam pra lá e depois falam, ó, eu não tenho culpa no cartório. Você fez isso porque você quis. Eu acho que isso é uma sacanagem. Na real, eu acho que é uma sacanagem. Então, às vezes as pessoas falam coisas sem saber, sem realmente saber a fundo, né? Mas é macho, né? Pô, logo menos eu tô aí na Rússia também. Vamos ver o que que o Raiar fala. Olha lá. Segura. O Raiar, ele aprendeu muita coisa. Muita coisa. Uma delas. Sempre usar Kobe. Falei, irmão, tu tem que usar sua roupa, sua marca. Irmão, você tem que parar de falar merda. Tem que parar de arrumar treta com os outros. Você é trampo, você é um cara inteligente, pô. Você foi pros Estados Unidos, pra gringa, com um novo, novo pra caralho. Aprendeu coisa que poucas pessoas aprenderam, pô. Valoriza isso, né? Para de arrumar treta com todo mundo aí, pô. E ele aprendeu muita coisa. A parada do vampiro, ele aprendeu. Olha aí. Eu não sei se você tá conseguindo ouvir. Eu tô de fone, eu aumentei aqui. Quase no máximo, tá baixo. O Raiar tá falando assim que o Toguro, ele não vai pra balada pra pegar a mulher. Ele vai pra balada pra fazer network. Ele vai pra olhar os vampiros. Olhar os vampiros. Ele fechou muito público, muito network, muita conexão através dos vampiros. Do de balada. Fechei com a Estrela Bet, conheci o senhor na balada. Vi o bichão lá descendo. Descendo. Champa, falei, pô. E ele, pô, eu te acompanho, eu tô agrupado. Vamos fazer um projeto. Tem um site, né? Venho bastante tempo trabalhando nele e tal. E trouxemos. Hoje é um dos patrocinadores mais fortes aí que a gente tem. Bota pra rodar. Aqui não sei o que. Aquele cara tá com dor de segurança. O que é ele? Tá ligado? Achei muito foda isso. O Toguro tem uma visão muito foda. Cara, o Toguro falta isso aqui pra ele ficar bilionário. O Rayan disse que falta isso aqui pro Toguro ficar bilionário. Ele falou num vídeo, cara, um vídeo foda. Já falei várias vezes desse vídeo aqui no podcast. Que o Toguro tinha que mudar porque ele só andava com puta favelado e panqueiro. E foi por isso que eu vazei na mansão maramba naquela época lá. Porque, tipo, eu falei aquilo. Esse vídeo que eu vi, mano, foi foda. Mas eu falei aquilo, mas voltou meio que o negócio. Mas assim, cara, o Toguro, ele tá abrindo a mente porque, tipo, ele se fodeu muitas vezes. E recorrentemente pelas mesmas razões. Eu troquei ideia pra conversar com o Toguro hoje. Eu vi uma evolução. Eu acho que foi por causa desse vídeo, mano. Porque pelo menos pra mim foi. Mas assim, eu dei um papo muito reto pra ele e demorou a cair a ficha. E parece que ao longo do tempo a ficha foi caindo. E o Toguro tá, talvez porque a água bateu na bunda, que o algoritmo do YouTube diminuiu pra caramba, não sei o que. Cara, eu tô vendo. Cara, o Toguro falta isso aqui pra virar boca. O Rayan é um cara muito inteligente, mano. Ele é um cara que fala algumas verdades de vez em quando, né? E uma delas é essa. Eu percebi que o algoritmo do YouTube mudou. Corri pros vídeos curtos. Tô investindo demais no Instagram. Demais no TikTok. Demais no Kawaii. Não é investir dinheiro não, é tempo, mente. Então eu acordo e falo, pô, tem que gravar Reels. Trombei, já vou gravar ali. Então, esse mês a gente gravou com o Thiago Life. Gravou com o Angolano, né? Batista. Gravamos com o Gui Napolitano. Gravamos com o Matuê. Gravamos com o Kralke. Só gente grande. Ah, Locke. Zero Game ali. Serol. Boca de 09. Rian SP. MC Ariel. MC Daniel. Os caras do Rio de Janeiro lá que esqueci o nome. Fred. Só esse mês, hein? Só esse mês. Tem mais. Felipe Franco. Sardinha. Deixa eu ver quem mais a gente gravou. E fora que o Toguro também, ele tá rodando o Brasil, né? Ele tá indo nessas paradas de... Por exemplo, o cara tem lá uma loja de suplemento. Ele tá indo fazer a inauguração da loja lá, divulgar os produtos do Diabo Verde. Agora, ele lançou até uma questão de um produto físico lá, um Whey Protein, com a marca da Mansão Maromba. Então, assim, eu percebi que ele tá diversificando, né? E é isso, cara. Eu vou ser sincero com vocês. O hype, a mídia, todo esse bafafá, ele dura pouco. Por mais que uma pessoa, ela se mantenha ali, no mainstream, ali junto com o pessoal top uns 10 anos, mas, cara, é muito rápido. E tu tem que aproveitar a cada momento, entendeu? E eu penso o seguinte, eu penso o seguinte, o Toguro tá aproveitando muito bem o hype que ele tá tendo agora. com aquele que ele sai assim, pô, em pleno 2022, ano da Copa do Mundo e tudo mais, daqui a pouco esse meme vai passar. Gente, tá há poucos meses de acabar o ano. Vai passar isso aí, e ele já tá ligado. Eu imagino que ele já deve estar pensando em outra coisa pra fazer. E você tem que aproveitar a sua audiência. Se você é dono do público, você tem um ativo louco na sua mão. Você tem um ativo gigantesco pra você vender pra essa audiência. Então, se você é uma pessoa que quer mostrar o seu rosto, quer ser um influenciador, quer ter domínio sobre as massas, saiba aproveitar a sua imagem. Eu sou uma pessoa que tô produzindo conteúdo aqui. Tô aqui na minha batalha, tiro meu tempinho, sento na frente do computador, estudo, faço meu conteúdo. E eu sei que em algum momento, essa roda vai girar. Qual é a roda que você tá falando, Guilherme? Do crescimento assim, ó, pum, de estourar. Eu tô produzindo meus conteúdos aqui, ó, constante. Cem visualizações, duzentas, quinhentas, mil, duas mil. Tem vídeo que dá um pouquinho mais, sai um pouco da bolha. Mas vai chegar um dia que eu vou gravar um vídeo aqui e aí eu vou dormir. Quando eu acordar, esse vídeo vai estar estourado. E vai ser inscrito, vai ser gente, vai ser, sabe, vai ser uma loucura. Mas pra esse dia chegar, tem toda uma preparação. E você pensa que eu já não sei quando isso acontecer, o que que eu vou vender, o que que eu vou falar pra essa audiência nova que vai chegar. Quando o vídeo viraliza, por exemplo, chega muita gente desqualificada. Então vocês, essas quinhentas pessoas, eu tenho quinhentas pessoas que me acompanham com recorrência, vamos dizer assim. Que dá ali menos de 1% do meu público. Vamos botar aqui 1% do meu público, 60, 600 pessoas me acompanham com recorrência. Vocês são um público altamente qualificado. Se um vídeo meu estoura, e vem muita gente que não é qualificada, vai ser bom por um momento, mas no longo prazo não. Então eu prefiro continuar com essa estratégia de produzir conteúdo pro público certo, na pegada certa, crescendo aos poucos, do que estourar. Porque isso suja muito. E assim, tanto o Toguro como o Hayan sabem aproveitar muito bem o público que eles têm pra vender pra esse público. E como eu já falei num vídeo lá, que a gente tem que aprender a vender, vender não é errado. É muito bom quando você sabe vender porque sua vida muda. E é isso, cara. Eu acho assim que o Toguro deve ter ficado sentido com o Hayan, por o Hayan falar essas paradas aí. Porque dá pra perceber, né, pelo menos a gente olhando daqui de fora, que o Toguro gosta do Hayan, admira ele de alguma forma. E quando você ouve uma parada dessa, pô, esse bicho aí anda com favelada e com puta, tá quebrado, coisa golpe. Pô, deve dar uma sentida, né. Eu não gostaria de ouvir isso de alguém que eu admiro. Mas o vídeo foi esse. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha do Toguro. Em pleno 2022 você não segue o Toguro. O que você acha do Hayan Santos? Comenta aqui embaixo. Eu sou o Luiz, tô terminando esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!